E o Randolfe Rodrigues resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre a CPMI do 8 de janeiro. Dá um play! Sim, pede pano. Vamos ver aí. Obstruir a pauta e a agenda do governo faz parte, inclusive nem precisa. Nem precisa, presidente. Porque dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos pra essa investigação e vamos com força pra ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade pra ir pra lá. Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por a CPMI, ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, no 8 de janeiro, tiveram três vítimas desse país. A república, a democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro. Nós somos as vítimas. E é por isso que naquele dia, prendemos mais de mil. E é por isso que nós temos sequenciadamente feitas operações, conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação. em todos os cantos que ela esteja. Não prejudiquem o povo do Recife. Não prejudiquem o povo pernambucano por conta disso. Aliás, não deveria prejudicar em lugar nenhum. Talvez seja por isso que vocês não têm voto lá no Nordeste. É porque a lógica de vocês é sempre prejudicar o povo pobre desse país. Tá aí, então, o vídeo postado aqui pelo Antagonista. Onde o Antagonista comenta O governo mudou de ideia sobre a CPMI do 8 de janeiro. Abre aspas. Estamos com desejo de ter essa investigação. Fecha aspas. Diz o senador Randolfe Rodrigues. Eu também quero que tenha investigação da CPMI. E vamos assistir de camarote com pipoquinha e tudo. A CPMI parece que vai rolar em pessoal. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima.